A principal atração do Festival Raízes em Santa Bárbara do Oeste foi a apresentação da dupla Mike Elian no domingo à noite. A Rede Todo Dia conversou com os músicos após o show. Estamos aqui então com a dupla Mike Elian. Gostaria de saber como é que é realizar um show aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma cidade que tem umas raízes sertanejas. Anderson, satisfação imensa fazer um show aqui nesse festival maravilhoso. O pessoal mesmo debaixo de chuva compareceu com força e a gente fica muito feliz. Quero agradecer também a você, todo o pessoal da TV todo dia, por estar aqui prestigiando também o nosso show. Que legal. Quero aproveitar inclusive nessa questão. Vocês são muito inspirados por grandes músicos, tinham carreira, por exemplo. Essa questão inspira a carreira de vocês e reproduz isso, claro, no show? Com certeza. Tinha uma carreira de fardinho, o Vânio Paranaense, o Ronaldo Viola. São as nossas principais influências para cantar, tocar viola. Então, sem dúvidas, eles fazem parte, estão no nosso sangue e a gente faz questão de levar o nome deles adiante. Maravilha, obrigado, viu? Parabéns. Deus abençoe todo mundo aí, valeu. Maravilha, obrigado, viu? Obrigado, Anderson. Deus abençoe. Eu sou um junque de Santa Bárbara do Oeste para a rede todo dia.